Oi, gente! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre uma dúvida muito comum de quem vai fazer um programa de estudo de trabalho, né? Que é sobre qual o emprego que você vai conseguir. E aí, eu queria começar ressaltando alguns pontos. Bom, o primeiro é que cada destino tem um visto diferente, uma regra diferente. Então, primeiro, vem conversar com a gente para entender melhor sobre o seu destino, como ele funciona. Mas, normalmente, os estudantes, eles são... É permitido que trabalhe 20 horas semanais durante o período de estudos e 40 horas semanais durante as férias, tá? Então, isso já é um ponto que você precisa saber sobre o trabalho. E aí, é uma outra questão, né? Que muita gente também pergunta, que é sobre se você já sai aqui do Brasil com o emprego definido. E não, gente. Essa parte é realmente por sua conta. Você vai ter que procurar um trabalho como se fosse aqui no Brasil. Vai ter que sair distribuindo o currículo, tá? E aí, sobre o emprego que você vai conseguir, é claro que vai depender do nível de inglês. Quem tem um nível de inglês melhor é mais fácil de conseguir um emprego, porque você vai ter que se comunicar ali. Então, quanto melhor o seu nível de inglês, vai ser mais fácil para você. E também tem a questão de qual tipo de programa que você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer um curso profissionalizante, provavelmente você vai conseguir um estágio na sua área, tá? Então, aí já vai esperando isso, algo ali na sua área. Mas caso você vai fazer um programa de inglês mesmo, de idiomas, né? Existem alguns empregos que são comuns do pessoal conseguir. Que são empregos mais temporários. Então, o empregador, ele já está acostumado com esse tipo de programa. Ele sabe que você vai ficar ali só durante um período e depois vai embora. Muitas vezes até eles fazem contratos rápidos, assim, por exemplo, de três meses. Então, pode ser que durante o seu intercâmbio você tenha mais de um emprego, tá? Então, isso é comum para eles. E aí, normalmente, então, o pessoal consegue mais fácil esses empregos temporários. Por exemplo, trabalhando como garçom, auxiliar de cozinha, trabalhando em hotel, na parte ali da limpeza, né? Como camareira, de repente. Se o seu inglês for realmente bom, você pode conseguir até algo ali na recepção, tá? Mas, realmente, são empregos serviços gerais, assim. Você pode conseguir também como pedreiro, pintor. Então, são empregos realmente temporários, tá? Onde o pessoal já está acostumado com esse tipo de programa. E que sabe que ali, depois de um tempinho, você vai embora. Então, realmente, tenha a mente aberta a isso, tá? Esses são os empregos mais comuns que o pessoal consegue durante o intercâmbio. E aí, vá com a mente aberta de que nenhum emprego é melhor do que o outro. E que isso vai te agregar, assim, muito. Vai te trazer uma experiência única, incrível. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E isso vai auxiliar, principalmente, né? Se o seu objetivo for o inglês, vai te auxiliar, principalmente, nessa parte do inglês. Porque vai te forçar a ter um convívio maior com a língua. A conversar ali, se comunicar com as pessoas, né? Então, vai ser uma experiência incrível. Independente do trabalho que você tiver, tá? Mas, como essa dúvida é muito comum, então, esses são os empregos que o pessoal normalmente consegue, tá? Empregos temporários. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem. A gente está sempre à disposição. É só deixar aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá.